Fala galera, aqui é o Diogo Fukuda, beleza? Se eu falar que a melhor técnica para resolver uma prova depende de cada um, vocês vão ficar muito bravos comigo? Porque, juro por Deus, é verdade, pelo menos uma parte da técnica para resolver uma prova, seja de vestibular ou concurso público, depende de cada pessoa, afinal ninguém pensa igual a outro, mas tem uma notícia boa por trás disso tudo. E no finalzinho do vídeo eu vou revelar para vocês que apesar de ter uma parte que depende de cada um, tem que ser mais personalizada, tem uma outra parte que envolve uma metodologia que pode ser usada por todo mundo praticamente que estiver prestando algum tipo de prova. Então fica ligado que no finalzinho do vídeo eu vou revelar com mais detalhes, beleza? Antes de tudo eu preciso falar para vocês que cada um tem sua própria preferência, afinal se todo mundo pensasse do mesmo jeito, todo mundo ia se dar bem com a metodologia do seu respectivo cursinho, do seu respectivo curso preparatório, da sua respectiva escola, e todas as 300 pessoas que estão na sala iam ser aprovadas, você concorda? Mas a realidade não é essa, galera, não é essa. De cada 300 pessoas que tem na sala, acho que umas 20, umas 10 conseguem passar para a segunda fase. Pelo menos no ano que eu prestei medicina foi assim, cara, foi assustador. Estava acostumado a ver um monte de gente, uma galera fazendo volume na sala de aula, chegou no final do ano, só tem eu, mais 9 nego lá na sala. Assustador. Por isso fica ligado para você não correr o risco de ser uma das pessoas a ficarem de fora da sua sala de aula, né? Porque não dá, cara, complicado. Quando eu dava aula em curso em comunitário, tinha um colega meu que estava ensinando a galera a fazer uma prova do ENEM com mais eficiência. Ele chegou para a galera e falou, galera, é melhor começar por matemática antes de português, porque matemática é mais fácil, você vai ganhar mais tempo de prova se você começar por essa matéria. Mas, na minha opinião, ele fez uma baita de uma cagada. Sabe por quê? Porque não existe esse negócio de uma matéria ser mais fácil, mais difícil que a outra. Depende de cada pessoa, cara. Tipo, eu, por mais estranho que pareça, eu sou muito mais rápido em ler textos de, tipo, 40 linhas de português do que fazer umas continhas de adição-subtração de matemática. Sério, meu raciocínio matemático não é muito bom, cara. Eu sou mais de humanas e biológicas. Eu tenho mais facilidade de leitura, interpretar gráficos e fazer essas coisas, assim, de história e geografia. Eu sou muito mais rápido, mais ligeiro do que matemática. Então, na prova do ENEM, por exemplo, eu preferia começar por português do que ir direto para matemática. Apesar de todo mundo fazer, acho que o contrário do que eu faço. Mas era o melhor que eu podia fazer, tá ligado? E tem um amigo meu, ele é coreano, então ele tem um pouquinho de dificuldade na língua portuguesa. Cara, era bizarro, porque ele fazia umas contas de matemática e de física, tipo, de ensino superior, de faculdade, quando ele ainda estava no ensino médio. Mas, em compensação, para fazer uma redação do ENEM, cara, demorava, tipo, duas horas para escrever sete linhas. Então, não existe esse negócio de, tipo, uma matéria mais fácil, mais difícil. A ordem da matéria é você que tem que saber, cara. Eu recomendo que você inicie a prova pelas matérias que você tem mais facilidade. Porque, desse jeito, você já ganha ponto, você já mata a questão, você já garante ponto, tá ligado? O que você tem que fazer na prova é garantir ponto. No vestibular, no concurso público, não existe aquele negócio politicamente correto. Ah, o importante é você aprender. Não, o importante é aprender porra nenhuma. Até porque o conhecimento que você vai ganhar com o vestibular só serve para fazer prova. É inútil. Você nunca vai usar mais na vida, cara. Você acha que eu... Toda vez que eu ligo o meu PC, eu penso... Nossa, que puta matriz que o cara fez para programar esse software. Vou calcular o cosseno da cotangente para dar uma angulação legal na tela do meu laptop. Não, vai se foder, né, cara? Por isso que eu estou falando. Você tem que pensar em pontuar. Você não tem que pensar só em aprender, cara. Aprender é uma parte importante do processo. Mas, quando está a pressão vestibular, pontua, cara. Garante ponto. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Ah, mas Diogo, você vai gravar um vídeo só para falar disso? Isso até eu sei, meu. Qual a novidade disso tudo? Calma aí, esquisitão. Bom, que eu já vou chegar nessa parte. Ó, acabei de falar da primeira parte do vídeo, que é o fator comum entre as pessoas. Agora eu vou falar... Não, desculpa. Eu falei do fator que diferencia cada vestibulando. Agora que eu vou falar do fator comum, que funciona para praticamente todo mundo que vai fazer prova. Seguinte. A melhor técnica para fazer prova, na minha opinião, é a técnica das passadas. O que significa ter aquelas passadas? Você fazer a prova na ordem de preferência sua. Mas, quando você se deparar com uma questão que está emperrando, você vai ver que vai demorar 10 minutos para fazer. Enquanto você tem 2, 3 minutos para fazer cada teste em uma primeira fase. Pula. Pula. Sem dor nem piedade. Pula. Ah, mas pular, Diogo, não sei não. E se eu pular, eu não vou correr o risco de deixar essa questão em branco. Não vou correr o risco de perder essa questão no final da prova? Não gosto muito de pular, eu fico com medo. Não, minha amiga. Muito pelo contrário. Porque se você pular, você ganha mais tempo de prova. Porque é o seguinte, falando por experiência própria, cara. Eu tenho mais de 8 anos de experiência com vestibular. Então, fica tranquilo. Eu tenho muita confiança no que eu estou dizendo. Seguinte, quando você pula uma questão, o seu subconsciente vai processando a questão enquanto você vai resolvendo as outras. Isso parece maluquice, mas já é comprovado pela neurociência. O que já aconteceu várias vezes comigo, cara. Eu empaquei em uma questão super difícil. Eu falei, puta cara, não estou conseguindo resolver. Vou pular. Fui resolvendo as outras. Aí no final da prova, quando eu voltei para aquela questão que tinha deixado para trás, eu bati o olho e falei, caraca, é mó fácil. Marquei. E depois eu continuei a fazer a prova. Isso é muito... Cara, isso é muito real. Experimente você fazer um dia que você vê que dá certo. Tipo, eu costumo fazer várias passadas ao longo da prova. Tipo, tem 90 testes. Vai, consigo fazer 70. Pulei 20. Vou fazer uma primeira passada. Aí depois sobrou 10. Segunda passada. Sobrou 5. Outra passada. Puta, sobrou 2. Aí chuta em último caso. Mas você vai ver que o tempo de prova que você vai ter não tem nem comparação com o tempo de prova que você teria caso você não adotasse essa técnica de resolver prova. Porque, tipo, se você ficasse insistindo numa questão, perdesse 10 minutos naquela questão, você ia sacrificar umas 5 questões mais pra frente por falta de tempo. Afinal, você perdeu tempo pra resolver uma questão e deixou de fazer 5? Não dá, cara. Perdeu ponto de bobeira, você concorda? Então é isso, galera. Essa é a melhor técnica pra resolver provas, na minha opinião, com base na experiência pessoal que eu tenho. Com os vários anos de experiência que eu tenho com o vestibular. Depois, ser aprovado em medicina numa estadual. Então, pode confiar que essa técnica é muito sucesso, cara. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no meu canal, compartilhe esse vídeo com todos os amigos.